Eu não vou te pedir pra voltar Nenhuma, com toda sinceridade Me dê dois minutos do seu tempo Depois disso eu vou embora Só completa a frase Quando você me vê com outra pessoa No meio da rua Nessa hora você vai desassar Vai chegar em casa e perceber que não estava imune Vai desabar, o nome disso é Completa aí Quando a gente tenta encontrar as pessoas Várias tentativas e ver que nada é de verdade Quando alguém te chamar pra sair e você já não tiver vontade Completa aí, o nome disso é Quando soube as respostas, sorriu e não falou Completa pra você, o nome disso é amor Responde uma coisa, talvez mais que uma Com toda sinceridade Me dê dois minutos do seu tempo Depois disso eu vou embora Só completa a frase Quando você me vê com outra pessoa No meio da rua Nessa hora você vai desassar Vai chegar em casa e perceber que não estava imune Vai desabar, o nome disso é Completa aí Quando a gente tenta encontrar as pessoas Várias tentativas e ver que nada é de verdade Quando alguém te chamar pra sair e você já não tiver vontade Completa aí, o nome disso é Quando soube as respostas, sorriu e não falou Quando soube as respostas, sorriu e não falou Completa pra você, o nome disso é amor E o que eu não disse na música é ciúme e saudade Obrigado 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 Obrigado